Bom dia, está tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem, graças a Deus? E eu vim de um dia de cada vez. Hoje é domingo, mas este domingo houve uma alteração de planos e nós resolvemos muito abastecimento e este abastecimento também. Mas como a gente vê aqui a previsão de tempo, o tempo vai ficar bom. O meu cunhado já foi logo de manhã, antes de 18, lá a este sítio onde a gente vai. Nós estávamos de umas provas de bicicleta lá, ali lá para a volta de meia, meia e meia, já se pode entrar e fazer o que a gente está para fazer. Fazer um sarrasco, fazer um assado, sentar-se nas musas e comer com a família e estar passando ali para o resto de manco. O tempo está a ficar bom, já estamos todos preparados e nós decidimos, a gente vamos. Vamos tomar aqui um cafézinho primeiro aqui, para ir abrindo o apetite, aqui à nossa saúde, à saúde de todos. O tempo está escuro, não está assim solto, mas o importante é não chover. Se não chover, nós vamos passar, agora já passa da parte da tarde, vamos passar lá uma tarde, vamos passar daqui a família, a gente vai comer, as crianças vão se divertir um pouco e a gente também vai se divertir, a gente também mal sai de casa só para ir ao supermercado. A gente está a sair de algumas vezes, como vocês já viram, mas a vida é para a gente ir a curtir devagarinho, assim, ir vivendo e vamos até aproveitar os tempos agora de verão, que é para a gente dar umas saídas. A gente vai para um sítio bem bonito, um sítio bem bonito. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar o nome que está lá na placa, a dizer, e o nosso cafézinho já se foi e agora a gente também vai só esperar pela altura certa para a gente caminhar. Já estamos todos preparados, quem vai com a gente também já está todos preparados, só basta chegar à hora para a gente caminhar. Então até já, não saem daí. Ah, meus amigos, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu comprei desde o momento que tenho a musa no sítio para a gente comer, que não tenha abrigado. a gente está um alto pão de resenho. A gente monta isso assim, à volta da musa, desde o momento que eu ia para a gente se sentar, e as musas também não são muito largas, né? Comprei isso, só para abrigar, isso é um oleotezinho, espécie um oleote, a gente tem os ferrinhos aqui dentro, a gente monta, então as espigas com os atilhos que amarram de um lado e do outro, nos quatro pés, se fizer vento para não virar, isto é uma coisa leve ainda, né? Então 10,5m de altura, 10,35m de altura, está aqui, vou mostrar. Ó, 2m x 2m x 2,35m que é a altura. Tá bom, isso agora passa um bocado de jantos, algum dia que a gente sai, chuva, chuva que não chuva, embora que não tenha a cortilheira por cima para a gente se abrigar, é bom por causa de soro, não queimar muito, na altura que a gente esteja comendo ou coisa assim, é muito bom, é? Então, fiquem por aí. Já estamos aqui no Pinhal da Paz, ainda está caindo umas pinguinhas de água, mas não me ainda só. Já acendi o linho, está começando a fazer já aqui a preparação para nós começarmos a fazer o nosso grelhote. Estão aqui 6 grelhadores, uma parte de madeira aqui, ó. Cada grelhador tem a sua madeira. Vamos aqui um forno espetacular, ó, 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 e também acho que bem ação do forno, para depois acessar aquelas batatas que aí já preparam muito. Mas eu me pergunto agora se vale a pena ação do forno, depois, ou ação de-se ali em cima do grelhador. O linho já está aqui, bem assaneado. A gente apanhou ali aquele sítio grande, que tem ali 4 ou 5 meses, então abrigado, avô. E não montei o tripé, porque está caindo chiva ainda. Veio gravando aos espelhos com o telemóvel. Maravilha, não é? estávamos todos a esperada da comida, ó. A Rosalita está ali no Murledô. O nome da da Rosalita está aqui de Kermise pronta. Ou um minhado, o mamã. A Rosalita está ali. o nosso forno está aqui já com um bom brasil que é passar aqui aquelas batatas doce saindo daquela pena o brilhador já está quase a modos mesmo de botar aqui as nossas pernas de frango para a gente comer aqui está o meu compadre que é o suco da rita aqui está o brasil da rosa-leite vai grilhar frango e vai grilhar salsichas para si para o namorado nós todos vamos comer não é a rosa-leite está ali a alícia o namorado da rosa-leite e o meu pinhado mais mau vamos assim agora o tempo está bom mas eu não vou montar o tripé com a câmera para não me botar quando está chegando e depois está desmontando o tripé e assim eu vou gravando aos picos aqui com o telemóvel é a mesma coisa vamos a ver aqui vamos agora começar aqui os pitinhos de frango aqui primeiro para as crianças não é só primeiro é as crianças os adultos também vão comer não é mas pronto sabe muito tão criança que são primeiro é as crianças estão cuidados aqui para não para não queimar os pitinhos para eles comerem então aliás eu vejo que estou ali o fernando vou já me uma garrafinha um pouquinho d'água para avagar aqui mais essa chama de solente para isto não tem marca aqui eu vou tapar aqui para o nome não para... frio gente vamos tapar isto aqui assim opa como é que estiver para aqui a boa Já tirei as batatas daqui, as batatas assim guisadas, assim assadas, foi só para a caça, agora meti aqui batatas doces, aqui enroladas na prata, que é para a gente comer também. Olha, estamos aqui as nossas costuletas de porco, não é costuletas entre custos, estamos as pernas de galinha, as batatinhas doces ainda estão a assar no forno, a ver destapar aqui o forno, elas estão aqui nessas pratas enroladas. Olha o dia, foi como uma maravilha, foi uma maravilha o dia, solenho, está ficando de solenho, está a puer. Pronto, a gente acabou de almoçar agora, um almoço já tarde, mas eu vim aqui à casa de bom, de filmar de longe. A casa de bom fica ali, dão de um lado os senhores, os senhores, os senhores, está dizendo aqui, isto é de assuntos sanitários, vai para aqui, é ali em frente, olha. Até goiáveres estão aqui, nessas alvozinhas, eu já sei o nome dessa alvozinha, isso acho que é daquelas amouras de fora, daquelas amouras que é de Europa ou do estrangeiro, até aqui mais goiáveres também. Bem, afim ao cabo, estão tudo um pouco aqui dentro, é um sítio muito bonito, fresco, embora que esteja solo, estamos aqui mais garilhadoso, estamos a ser mais aqui deste estilo, estamos a ser mais de vários estilos, estão quadradas, estão rotundas, estão assim oval. Ali por cima está montando o mazo, na parte da mesa para aí, está cheio de gente para aí. Vim daqui um passeio com as crianças, vocês estão gostando? Sim. Está bom, não é, está aqui? Sim. O dia frio espetacular, não está assim muito solo, mas está, mas está bom. Com o mazo, na parte da pessoa, vai fazer siddio. Ok? Então está já. Bom, tá amigos e amigas, já chegámos a casa, este foi um dia péssimo, alguns momentos bons, mas um dia assim muito, não bateu muito bem, assim, daquilo que a gente queria fazer é chuva a gente estava muito ventoso e depois a temperatura também tinha descido um pouco estava a 19 graus mas a sensação acho que era a 17 ou que é para a época que é no mês de julho estava frio depois a gente ver onde é até a filha também aquilo era alto onde a gente foi mas abrigava embora que chovesse a gente não apanhava chuva ali porque era mesmo muito abrigadinho mas como ficava o alto e aquilo está cheio de árvores ali e como estava muito vento tornava-se muito frio tornava-se muito frio derivado das árvores estava ali mas tinha árvores de castanheira aliás tinha castanhas ganhadas tinha ganhadas tinha e outras coisas ali mas eu gostei foram seis horas que a gente tiveram lá mas depois fiquei bonzinho a gente a maneira que fui testando ali para chegar ao parque para o carro e pescar a gente estava tão bom cá em baixo quem entra mas lá em cima estava assim mas não faz mal quando sei que eu disse que o sol seria um boi mas vocês vê que nem mostrei um boi mas não foi efeito mas estranho mas não foi um misto que a luta mas não se quer vamos tomar aqui um copazém e a conta de Deus Não sei se não liga a gente, mas a gente está cansado para comer as coisas todas ontem para levar comidas para a gente comer. Há uma família grande, temos que levar bastante as coisas e depois torna-se cansativo. A gente chega a casa, dá banho nas crianças, depois eles querem comer, depois levar tudo, torna-se assim cansativo. Vamos ver como é que eu não comei lá. Daquilo que eu filmei ontem. Eu não filmei a fazer, eu filmei o que ia levar. É uma maravilha, é bom. Muito fofo. É, é o burro da América, daqueles que gostem, muito gostosas também. Maravilha. Depois eu fiz no frigorífico, fiz um pudim da coxa de covete, algo antes de colar, coloquei por cima, mas eu cortei primeiro. E ficou no frigorífico, depois eu lhe fiquei com tipo um pudim, sabem, que é muito bom. Eles gostaram muito, aliás que é só quatro por 10. Não é preciso mastigável, a gente luta na boca, lhe se faz na boca. Ele é muito fofé. Mas é isso, minhas amigas. Os casos aqui foram 30 casos novos, 28 recuperações. Não vi mais nada além disso, mas há o que temos por agora. Aí no Canadá, como é que está aí na América? Pelo que a minha filha diz, acho que de onde ela mora, faz bastante chuva. E eu acho que nos próximos dias vai dar mais chuva ainda. Por isso isso aqui também não está assim. Não está muito famoso, porque está a mediação de que vai chuva outra vez. E eu acho que isso está um pouco pelo mundo todo. Porque eu estive vendo aqui várias filmagens de granizes, chivas fortes, trevoadas. Enfim, pela Europa. Estão para ir para o lado de vocês, não é? Para o estrangeiro. Enfim. Estão um pouco pelo... por isso tudo. Estão aqui umas peladuras que fiz ontem no braço. Ou fiz também. Eu tinha que ir no meu filho de relógio. É, filho de relógio. Eu ia apertar de uma manhã, mas depois de uma madrugada, acho que foi uma de madrugada. E senti uma coisa aqui a apertar-me de boa. Eu ia apertar-me de boa, porque eu não vou levar para o lado. Eu ia tirar o relógio para fora. Eu não gostaria de levar para o relógio. Eu não entrei a água. Mas eu não gostaria de levar para o relógio. E acho que o povo não está sem mais mais apto. Eu ia ser uma coisa de repente dormir ou algo... Eu ia fazer o relógio. Eu ia ficar do relógio. Eu ia ficar do relógio. E a ver que vamos baixar aqui. Mas agora eu não fiz uma olhada de relógio. Eu ia fazer o relógio. Eu ia ficar do relógio aqui, não é? Não, não. Só que eu me falo, nem, não. Eu ia ficar do relógio. Eu ia ficar do relógio. Eu ia ficar do relógio. Eu ia ficar do relógio de relógio. que estavam e a comida e as outras jantadas e agora a gente vai ficar por aqui Lembrando que o jovem Assuriano tem agora o vídeo há coisa de uma hora que eu não gravei quem quiser se inscrever no canal dele se inscreva e a Rosalita também quem quiser se inscrever no canal da minha filha a gente está não são os mais altos Então, a última parte, com o homem tudo bem, a gente falou as mil maravilhas no nome de baixo de chuva são sucesso para a gente todos, maravilha, consolamos a estar ali com o pedão Até porque o vídeo no Facebook do... Estou contando mais comigo não E não pode... e não pode pôr no... No YouTube, que a música do... sem lúdhia é gravada que não teve problemas com o YouTube E eles gravam e estava lá contando mais comigo não E é meu amigo, é meu amigo de Wize Já vi? Já vi? Já vi? Já vi? Eu estou lá a contar mais a minha cunhote Uma brincadeira Uma brincadeira Pronto, estamos ali, mas o outro não está ganhando dinheiro por ele Ninguém, ninguém lhe viu instrumentos, foi com a colunadoura Foi com a colunadoura, música instrumental gravada Já gravada É, mas tudo correu bem Às milha maravilhas E achava bom que quando todos fossem fazer uma brincadeira dessas Corrou-se da maneira que a gente foi É, que correu sempre tudo bem para toda a gente, claro que a gente... Tudo bem Quando corre bem é que é bom não? É, consola É, consola O mundo corre bem é que é assim uma coisa mais... É com Deus da vida É, não é uma coisa mais... Mas, graças a Deus ficou tudo bem Eu tenho que ir de tomber vite Pronto, da nossa parte é muito um grande abraço a todos E até amanhã se vai esquecer E até amanhã se vai esquecer Tchau